O que que tá acontecendo aqui? Sandra, eles estão brigando, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo, Sandra? O que que tá acontecendo que hoje eu vou botar o pau na mesa, tá? Porque aqui no Chilidó, viado, tem que ser respeitado, caralho. Ô, Sandra, sabe o que que é? É que nós daqui somos tudo homens aqui, entendeu? Nós estamos um pouco se lixando com essas vaidades. Tem muito cheio de mimimi. Me respeita, não me estressa, não sei como estressar, vai ser babado, tá? Chega, discussão ridícula, hein? É ridícula ou não é isso, Regininha? Pra mim, ridícula. Qual é o problema, dá pra falar? O que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei aqui e pedi uma lixa de unha pra eles, sabe o que que ele me deu? Uma lixa de parede. Tá pensando que eu tenho o casco? Olha aqui, eles ficam me tratando como se eu fosse pior que eles, entendeu? Só porque eu uso saia. Não, não é pior não. Mas é que a nós é mais homem que você. Mas, homem, por que, Toiol? Só porque vocês não lixam a unha? Só porque não rapa o subaco? Só porque cospe no chão? Carai, eu deixo você cuspir na minha cara. Na minha cara. Se você provar que é melhor de que eu em alguma coisa. É isso aí, xixeta. Tá fácil, tá fácil. Agora eu quero ver. Eu duvido que você seja melhor que eu, por exemplo, no truco. Que truco? O jogo? Meu amor. Isso pra mim é moleza. Desafio aceito. Vamos fazer o campeonato de truco. Pronto? Mas com pouca gritaria, né? Sem pouca gritaria, porque macho que é macho grita merda. Entendeu? É! Foto! Vem o pão! Truco! Truco! Eita, caralho! Vamos parar com essa bagunça aqui. O negócio é o seguinte. Nós vamos fazer esse campeonato de truco. Entendeu? E quem perder vai ter que pagar um castigo pro outro. Truco! Seis! Nove! Doze! Sobra a mesa, rato! Caralho! Eita! Eita! 372... 373... 374... 375... Aí, Tonhão! Pô, maneiro aí! Aí, Tonhão! Tem uma parada aí que eu tô querendo te falar o maior tepão, cara! Aí, pô! Na boa! Tu é pica! Pô, Marcão! Também te considero pra caramba, mano! Também te acho pico, pô! Pô, valeu! Aí, tu é macho mesmo, né? Tu é tipo um homem valentão, sacome? Sei com mé! Sei com mé! Só não sei com mé onde você tá querendo chegar com todos esses elogios aí, mano! Não! É o que eu te considero, entendeu? Tu é macho alfa, sabe? Cara, tu tem maior presença! Tu sabe chegar! Você tá reguebrada! É quebrada! É quebrada! É quebrada! É quebrada! É quebrada! Ai, que isso! Não! Pra mim, chega! Eu não vou ficar mais aqui nesse lugar apertar! Que exagero, xuxeta! Foi um acidente! Foi um acidente mesmo! Amanhã vai estar em todos os jornais! Travesti morre de ataque de xilique! Você é uma repórter muito mentirosa! Muito mal feita! Eu vou fazer o que eu devia ter feito ontem! Aborda! Eu vou embora desse lugar! Mami muda! Fica com meu chicote! E qualquer coisa, desce cabelo nesse posto! Ô Sandra! Eu só vou bater três palmas, querido! Gente, o que essa mulher maravilha do inferno tá fazendo na minha sala? Quem vai procurar sua turma, xuxeta? Você falou o quê? Mulher? Queridinha! Eu procurei minha turma e eu já encontrei! Lugar de mulher é junto com mulher! Não vou ficar naquela cela com aquele bando de marginal! Ô, que que é isso, xuxeta? Que que é isso? Só um minuto! Lindo! Vem cá, pode trazer minhas coisas, querida! Vem cá, Cacereiro Magia! Pode ir arrumando as coisas aqui, tá, linda? Que cachorro! Que cachorro! Isso aqui, queridinha! É um varal! Varal, Sandra! Sandra, varal! Ô, xuxeta, eu vou botar as minhas calcinhas! Eis o motivo de eu não poder ficar dividindo cela com marginal! Xuxeta, eu não vou aturar seus panos de bunda pendurados na minha sala, que eu não tô aqui pra isso! Ô, Sandra! Só um minutinho! Tem mais alguma coisa pra você fazer aqui, meu lindo? Então pode sumir da minha frente! Obrigada! Sandra! Cheira meu sovaco! Cheira meu sovaco! Cheira meu sovaco agora, Sandra! Tá ruim pro teu lado, hein? Eu já tô ficando com cheiro de hétero, viada! Pelo amor de Deus, CC pega, Sandra! Nossa! Deixa eu ficar aqui, pelo amor de Deus! Você não vai acampar aqui, não, xuxeta! Não vai! Meu amor! Eu já acampei! Eu não vou ficar numa cela apertada enquanto uma capivara, não tô falando de você, fica aqui solta nesse pasto gigante! Você perdeu a noção do perigo, xuxeta! Meu amor! Eu sou o perigo! E fique esperta, Sandra, que eu vou começar a rodar e eu vou fugir essa série! Filma isso! Você fica quieta aí, mulher maravilha! Ai, eu tava fazendo show! Eu tinha que filmar! O que é que tá acontecendo aqui, hein, cara? Showzinho da Ana Carolina, ele gague o chabó! Ai, xuxeta, meu herói, você chegou! Quer dizer que o capitão que tem um gancho chegou pra levar a sua sininha embora? Isso mesmo, queridinha! Mas antes eu vou arrancar essa sua cabeçona de crocodila! Que coisa mais ridícula, querida! Ficar ameaçando de comer os oio da bonita! Linda! Coisa mais anos 80, mulher! Ficar colando letrinha na carta! Ah, 80 mesmo! Viu, xuxeta? 80 mesmo! Você acredita que ela tem um toca-fitas? E graças a Deus a fita embolou toda! Pois eu, eu estava quase me embolando com Regina! E aí, mais uma vez, esse garoto, esse moleque de peruca, atrapalha! É isso que você é! Um moleque de peruca! E nunca, nunca será uma advogada numa novela! Querida! Eu vou atrapalhar a mão na sua cara com o Festival de Itabefe, que eu vou te dar agora, você tá preparada? Afasta, regirinha! Afasta! Agora ela vai vir, querida! Agora ela vai vir comigo! Vem! Vai! Ai! Ai! Esporte, Regininha! Por quê? Pica-mula, viado! Ai! Socorro! 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 Com o meu domo! Socorro! Socorro! Socorro, gente! 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 A Camburão quer matar a Xuxeta! Duvido! Duvido! Xuxeta já deve ter feito sashimica da Camburão! Nada, nada! Ela deu um material na Xuxeta! É que ela tá com ciúme de mim! Ela tá afim de mim! Sim! Sim! Por Deus, Regina! Você tá igual bosta que todas as moscas querem ficar perto! Quer saber? Desisto! Onde é que elas estão? Elas estão lá na sala da diretora! Ai, que saudade que eu tenho da minha sala! Era tão bonito na minha época! Eu enchia! Cala a boca, Sandra! É! Cala a boca, Sandra! Até você! Eita! Atenção! Inúteis! Aprendam com o exemplo deste menino! A nunca desafiarem a diretora Camburão! Coça dessa bosta pra falar! Engole! Engole! Masso! Masso! Ai! Achei que eu tinha perdido os 39 gatos da garganta! Olha aqui, querida! Eu não sou menino, não! Eu sou uma menina maravilhosa! Olha o peitinho dela! É! Agora não adianta mais chorar, sua boneca travessa! Na solitária! Guardas, levem-na para a solitária! Ei! Pode deixar que eu sei sozinha! Me larga! Xuxeta, eu te amo! Ama? Eu vou, mas eu falto!